É, 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 se, mora aí, tá aí, é Araro, mea feareno Ufukukaita, soa moa Mea feare, meia no Hata e amairo É, é, se, mora aí, tá aí Araro, mea feareno Ufukukaita, soa moa Mea feare, meia no Hata e amairo Araro, mea feareno Araro, mea feareno Araro, mea feareno Ufukukaita, mea feareno Araro, 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 mea feareno Pukuluka, enoressado, sinto e vou. Pukuluka, enoressado, sinto e vou. Pukuluka, enoressado, sinto e vou. Pukuluka, enoressado.